Larissa Dourado e Patrícia Piaça vêm ao vivo com a gente, as duas muito bem empacotadinhas. A Patrícia hoje mesmo já comentou comigo, mas não tá frio, né? Parece que essa noite fez bastante frio. Mas deixa eu começar com a Larissa agora, que é o seguinte, eu sei que nessa madrugada, Goiânia registrou 13 graus. Pra trabalhar daquela preguiça, né? Pra acordar daquela preguiça, agora pra comer. Pra comer não dá preguiça não, né Larissa? Você tá em frente aí a uma barra aqui, que eu já tô vendo um pouquinho a movimentação. E aí, como é que é pra essa turma que tá vendendo o biscoitinho, o cafezinho? Minha amiga, se pra gente, né? Que acorda... Tadinha, ela trabalha de madrugada. É difícil? Pra essa turma que também acorda de madrugada pra atender todo mundo, não é fácil não, né? Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que acompanham o Goiás no ar. É verdade, não é fácil pra ninguém quando se trata de trabalhar na madrugada, né? A gente tá aqui nessa barraquinha aqui da dona Rosânia, que trabalha aqui nesse ponto há 13 anos. E o movimento aqui é intenso. Todo mundo que vem aqui da 136, de outras empresas aqui, vou pedir licença aqui pra ela. Dá um bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, bom dia. Conta pra gente, qual que é a sua rotina? A senhora acorda que horas pra poder conseguir fazer essas massas, esses bolos, todas as quitandas? 1h40. 1h40 da manhã. Há 13 anos nessa rotina. Há 13 anos. Agosto agora faz 13 anos nessa rotina. E o pessoal gosta de tudo aqui? O biscoito? Biscoito, sim. O biscoito, né? Pão de queijo, enroladinho de queijo, rosquinha, tudo caseiro. Tira uma curiosidade, café, são quantos litros? Café, eu trago mais ou menos 8, 9 litros de líquido, né? De café. Mas a senhora consegue preparar aqui também? Não, eu já trago... Já traz pronto? Isso, eu trago pronto. É o último que eu preparo na madrugada, que eu preparo pra chegar aqui fresquinho. É o cafezinho. E sai tudo, né? Não volta com nada. Ai, volta não. Sai tudo. Essa moça que ajuda a senhora é quem? É a Thalita. Ela também tá aqui todo dia com a senhora? Todos os dias. Ah, sem ela, as coisas também não andam, né? O pessoal deu uma fugida aqui, Manuela, porque tá todo mundo com vergonha de aparecer aqui ao vivo. Tá todo mundo no cantinho comendo ali seu biscoito, tomando seu café. E eu vou pedir pra Dona Rosânia um cafezinho aqui, porque não custa nada, né? Pra aquecer. E aí, detalhe, Dona Rosânia, toda vez que a gente vem aqui nessa região... Nessa região? Sim, eu lembro pra você. E aí, toda vez que a gente tá aqui nessa região aqui da 136, Manuela, eu falo que aqui é uma das partes mais geladas de Goiânia, porque agora tá fazendo 14 graus, né? Mas a gente fica aqui de blusa até o meio-dia, mais ou menos, né? Até o meio-dia. Quando eu chego aqui de 10 pras 5, o que que acontece? O ventinho fica rodando, é o lugar mais geladinho, é esse localzinho aqui. Realmente. Pelo menos quantas pessoas aqui você atende por dia? Olha, você acredita que eu ainda não contei, mas é bastante. É mais ou menos? É mais ou menos, e às vezes, assim, é uma correria que eu quase, né? Nós duas tá, assim, um pouquinho complicado pra atender, porque assim, ó, de 10 minutos chega uma, né, uma, assim, bastante clente. Depois, mais uns 10 minutos, de novo, né? Mais uns 20 minutos, então, assim, vai chegando por etapa. E é de uma vez, aí fica corrido. É corrido. Oi, Manu, pode falar. Quantos biscoitos ela faz, assim, no total? Eu sei que ela tem biscoito frito, tem o pão de queijo. Quanto que ela faz aí no total? Porque aí a gente consegue ter uma ideia de quantas pessoas, né? Eu imagino que uma pessoa não consegue comer mais do que um, né? É, quantos biscoitos, mais ou menos, por dia a senhora costuma fazer? Olha, eu trago, mais ou menos, não sei mais agora a quantidade que é, mas é 15 a 20 quilos de massa pronta. É muita coisa. É muita coisa. E a senhora quer a massa, essa massa? Isso, sim, sim. É muito serviço, viu, Manuela? E aí, tem outras coisas aqui, né? Só o biscoito, não. Tem o que mais tem aqui, ó. Tem o queijo, né? Ó, a gente tem o pão de queijo amassado também de madrugada, né? O pãozinho de queijo. Essa valia eu trago cheio, todos. Eu sou não pãozinho francês. O restante tudo será faz, bolo, tudo será faz. Tem que fazer. E toda madrugada? Toda madrugada, gente. Por isso que a gente tem que levantar, né? Tem 40. Isso, porque o bolo ainda posso deixar assar no comecinho da noite, mas as outras coisas tem que ser fresquinhas. E que horas que a senhora descansa, mulher? Pois é, às vezes dá pra mim dormir uma hora por dia. Mas o importante é que é tão satisfatório o cliente comer e falar assim, nossa, que biscoito delicioso, que pão de queijo delicioso. Por quê? Porque a qualidade, né? Igual hoje, uma cliente partiu pão de queijo, nossa, ele não tem oco, ele não tem buraco. É todo recheado. Tá certo, tá vendo, né, Manu? Então aqui, ó, o pessoal não para de vir aqui pra comprar o lanchinho, pra garantir o seu café da manhã. Enquanto alguns passam frio, né? Outros conseguem se aquecer aqui com cafezinho, com biscoito quente. Ó aqui, ó, os salgados que ela tá mostrando pra gente. Ó lá. A senhora já tá acabando também. Isso, é, esses já tão acabando. Todos os americanos, né, a torta também já não tem mais. Aqui eu faço o pãozinho, que é presunto e queijo. Aqui é o sanduíche natural, que eu tenho que passar na padaria e pegar o pãozinho francês, né? Que como o pãozinho tá em conta, né? Aí, aqui é o sanduíche natural. Aqui são os enroladinhos de queijo também, que tá acabando. Tá tudo acabando, né? Nem oito horas da manhã tá acabando tudo. Isso, minha querida. Ontem mesmo a gente foi embora, nós fomos embora oito e quarenta, os clientes chegando e brigando com a gente. Porque tinha acabado? Porque tinha acabado tudo. Aqui as rosquinhas caseiras, né? Olha, que delícia. São caseiras mesmo. E, né, a gente, eu asso de madrugada, deixo a massa prontinha, enroladinha. Aí eu põe pra crescer na hora que eu levanto, acendo os fornos, enquanto os pontos de queijo assam, as massas doces crescem, né? Tá certo. E agora eu quero pedir pra dona Rosane um copinho de café pra poder provar aqui e falar se esse café é bom ou não. Vamos ver. Ô, Larissa... Já que todo mundo fala tão bem aqui desse cafezinho. Eu vi que tudo dela é muito generoso, né? A rosca é grande, a Larissa é das misas. É sem açúcar. A rosca é grande, o enroladinho é grande, o biscoito frito é grande. Por quê? Pra matar a fome de quem tá saindo bem cedo pra trabalhar, né? E aí a Larissa perguntou pra ela assim, uai, mulher, que hora que você dorme? A Larissa também é tadinha. Acorda de madrugada também e tem que dormir durante o dia, né? Agora, Larissa, todo mundo aqui dentro tá encantado com a simpatia dela. Sem dúvida que essa simpatia, esse bom humor, apesar de acordar tão cedo, né? Isso faz toda a diferença e cativa o cliente, né? Obrigada. Olha, o biscoito... Sim, sim, Manuela. Inclusive, eu vou conversar aqui com um dos clientes fiéis aqui. Como é que é o seu nome? Wagner. Wagner, me conta. Há quanto tempo você vem tomar um cafezinho aqui da dona Rosane? Ah, faz anos já. Aqui é bater o ponto antes de começar o dia de trabalho, tem que estar aqui. E tudo é gostoso. Tudo, tudo. O biscoito é maravilhoso. Esse biscoito frito, eu não sou de Goiás, mas aprendi a comer esse biscoito frito de vocês aqui. E esse aqui é o melhor de Goiânia, não tem comparação com nenhum outro. Já comi vários na cidade, mas esse aqui é perfeito. Olha só, Manu. E sem contar que a dona da banca é uma simpatia, né? Simpaticíssima, até cuida da gente. Quando a gente deixa de vir, no outro dia ela pergunta, ah, o que aconteceu? Não passaram aqui? Aconteceu alguma coisa? É uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Então, ó, mostrando aqui, eu vou tomar meu cafezinho rapidinho, passar a vontade de vocês, até saindo fumaça, não sei se dá pra ver, ó. Obrigado pra senhora não queimar a língua, viu, dona? Vai tomar o cafezinho dela, eu já tomei o meu Tecno Estúdio também, no copinho de Muito bom. É desse jeito que é bom, é um cafezinho raiz. Ela vai apreciar o biscoito quentinho saindo na hora. Ó, tá aqui falando pra mim, viu, Manu? Ó, o que que vai acontecer? Esse biscoitinho quentinho agora na hora, ela vai experimentar, ela vai degustar, né? Pra ela sentir o sabor do biscoito. Tá vendo, né? Se não passar a vontade de novo. Você não queria dizer não, mas não passar a vontade de novo. Larissa, maravilhosa ela, adorei, uma simpatia, minha querida, muito obrigada. Toma seu cafezinho aí, vou te dar um momentinho pra você tomar seu cafezinho. Daqui a pouco eu volto com você, tá bom?